oi, oi, tudo bem? tudo bem? fazia tempo que eu não trazia o microfone das orelhinhas, estavam com saudade antes de o vídeo começar, eu queria bater um papinho com vocês, primeiramente, minha unha quebrou, to com um dedo minúsculo outra coisa, desculpa incomodar você, mas será que você poderia deixar o seu likezinho e se inscrever se você ainda não é inscrito? porque eu vi que metade das pessoas que assistem não são inscritas e eu queria tanto bater os 500 mil logo então se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo e dá um likezinho eu to também nas outras redes sociais, na rede da danzinha, aquela assim ó, eu to lá fazendo a smr, pretendo fazer lives lá, tá bom? então me segue lá, é anatrime, só que com um N só, tá? e no instagram, se você quiser me seguir também, é anatrime também bom, eu acho que é isso, quero que você relaxe, aproveite esse momento, sinta os barulhinhos que hoje eu vou trazer um diferenciado que eu nunca trouxe antes mas primeiro eu vou dar uma aquecida, porque faz muito, muito tempo que eu não faço um vídeo só de sons de boca, 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 boca então, vamos aqui ó, treinar a aquecer, já viramos 30 então, primeiro com sons secos 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 Você prefere desse lado? Ou desse daqui? Eu vou fazer mais uma vez, para você ter certeza. Agora... Estou ficando ofegante. É difícil fazer som de bocadão. É difícil, é difícil. É difícil, porque tem que segurar a inspiração. E por isso, eu contratei uma ajudante muito especial, que vai ser a estrela do vídeo. Eu espero que você goste. Então, tá bom? Vou trazer aqui o elemento especial do mestre dos sons de bocadão. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tup, 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 t Então, vamos lá. Se inscreva no canal! Snuh luh 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 Snuh luh Snuh luh luh chum 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 ch Chega, tá roubando muito micena Zai Tchau, tchau. O que é isso? E aí? Gostaram mais de mim ou da ajudante? Olha, olha. Cuidado com a sua resposta. E aí? Curtiu o vídeo? Se gostou pelo menos um pouquinho, deixa um like. Se achou uma merda, dá um dislikezinho. Pelo menos faz alguma coisa por mim. Eu tô carente, gente. Comenta aqui embaixo se tu gostou do vídeo, se tu gosta de mim, se tu gostou do meu cabelo. Se tu gostou do meu rostinho, comenta qualquer coisa. Eu quero biscoito, eu quero alguma coisa. Implorando aqui pra vocês umas migalhinhas de atenção. Por favor. Eu espero que você tenha gostado, que tenha matado a saudade dessas orelhinhas aqui. E se quiser que eu traga ela de novo, comenta aqui embaixo também. Um beijinho. E eu te vejo no próximo vídeo. Combinado? Beleza? Então, até mais. E aí... E aí... Tchau.